Polícia prende suspeito de integrar milícia e quem chega com as informações ao vivo, Daniel Penafirme. Pois é, do do peixe grande, hein? O Emanuel da Silva Lima, segundo investigações da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, ele é suspeito de ser segurança do miliciano conhecido como Danilo Tandera, que é hoje talvez o maior miliciano do Rio de Janeiro. Então prenderam esse Emanuel, conhecido como o grande, que atua como segurança do maior miliciano desse grupo paramilitar que domina diversas áreas da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A prisão aconteceu após um serviço de investigação do grupo especializado em investigações de milícias aqui no Rio de Janeiro. Foi em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Nessa mesma operação em que o grande acabou preso, foi preso também um outro miliciano que estava junto com ele, conhecido pelo apelido de Bentivir. Vai cantar na cadeia.